Teste no arco feito pelo artesão Cristiano de São José do Rio Preto. Um arco super leve, apesar de estar atirando sem resta e com penas plásticas, que o ideal deveria ser com penas naturais, mas muito preciso o arco e muito gostoso de atirar. Já foi ali um 10, a distância que nós estamos de aproximadamente, quantos metros levando? 15 metros. 15 metros. Outro, 10. Aí tu depois se aproxima de lá para... Um avião de São José do Rio Preto. Um avião de São José do Rio Preto. Um arco muito legal, muito legal mesmo, muito leve, muito gostoso de puxar, e está aí o resultado. Apesar de ser a primeira vez que estamos atirando com ele. Muito bom.